O chat está estranho, o chat está muito pride, paizão. É agora, mamutão. Vambora, agora as chicas vão ser as campeões. Por que estás depredando da rua, chica? Sim, sim, é mamada azul e vermelho e rojo, rojo. É o símbolo da mamada. Olhou sobre a tela. Vamos lá, vamos lá. É agora, meu parceiro. Agora o drop está até bom aqui. Eu vou rebentar, rebentar. Como é casual, acho que dá para eu ir no outro drop, no outro baú. Eu não vou direto na sala de comando. Não ganha tempo. Bora. Vambora, velho. 20 kills, mamutão. Eu vou prever, 24 a gente vai fazer. Vamos. Eu sou a chica e eu vou matar todos. Mata todos, chiquitos. Sim, mira, mira, papito, calor. Corvete, sim. Ele vai tudo. Tem um caminho inovador esta vez. Tem gente aqui. Um que achou que sabia o que eu estava fazendo, não sabia no fim. Let's go, let's go, let's go, let's go. Tem um... Tem um enxudão aqui. Estou dando uma nanada aqui. Ih, está mamando aí. Batei, botei, botei. Botando para mamá-lo. Ah, tá. Fiquei amamando. Não, 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 não. O botei está... Estás a mamar, botei, sim. Não gosto desse bote. Botei, mamam, mamam. Oh, botei, porra, meu. Grava a tela. Estou gravando. Eu estou gravando, estou gravando. Tela. Muitão, eu vou descer e eu estou maluco, hein. Tá. Cadê o cara? Moleque, eu acho que não tem cara aqui. Chica, esse é o pior. Ah. Oh, Jesus, amado. Opa, tem cara aqui, meu. Estão no campo de futebol. A chica está arribando. Vamos, vamos, vamos. Eu vou matar todos. Não vou tirar uma ilha para você. Olha, vira, 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 vira. Toma, homem. Mataste ele. Toma, homem. Fácil, fácil. Easy, easy. Easy que se habla em espanhol. Onde está o teu amigo? Onde está o outro? Diga-me. Diga-me. Toma, toma, toma. Por favor. Estou com a picareta errada, assim. Picareta de banda. Onde está o outro? Vai, assim. Ele não entregou, não entregou, amiguito. Até para cá, hein. Onde, onde, onde? Será que ele está brigando ali, mano? Está muito longe. Vamos lançar. Vamos lançar. Venga, 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 venga. Estou maluco. Não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho, não. É só bot, mano. Que... Oh, não. Mas tinha alguém de 12. De 12. 12? De bot não tem 12, não? Oi? Bote tem, bot tem 12. Ó, tem um cara voando ali. Lá ou longe, lá? Ih, aqui é... Aqui atirou, aqui é... Aqui tem um cara diferenciado, hein. Estou vendo aqui embaixo, no buraco, no buraco. Lolo buraco. Mira no buraco. Buraquito, buraquito, buraquito. Aê, tacou aguinho, tacou aguinho. Aê, está parado, malu, malu. Caiu, caiu. Mata, mata a pica. Latica, pai. Easy, 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 easy. Muito fácil para nós dois, irmãs. Já vou bater isso, isso, isso. Isso? Isso que ganha tempo. Muito fácil para ela, chica. Vou ficar falando com essa voz muito tempo, não vai voltar ao normal mais. Eu vou ficar com a gargandita doendita. Sim, amanhã o dia inteiro. Amanhã não tem live. Minha. Não, não, não live. Não, não live, irmã. Ah, onde vamos? Eu vamos a qualquer lugar, irmã. Onde vamos? Eu sou uma chica, não tenho medo, eu mato todos. Sim. Mira, tem... Oh, não, a chica era a pessoa, não era a você, irmã. Que susto. Vamos arriba. Arriba, 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 sim, sim. Que fluente. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu não sou espanhol. Eu nasci em Porto Rico. Porto Riquinha, que bela, que baça, que bonita. Tienes um porra voando ali. Passarito, passarito, passarito. Parito, parito, mata, mata, mata o parito. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Porra, meu. Cadê, porra, cadê, mata, 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 mata. Onde, 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 parito, parito? Eu não vejo. Ai, que bala, quanta coça aqui. Onde está ele? Por acá. Eu sei. Eu não consigo mais hablar desse jeito. Está aqui, puto. Onde está o ônibus, ônibus. Ih, roubei. Onde é o ônibus aqui? Mira, 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 mira. Calma aí. Calma aí, cara. Decoça pra mim. Decoça pra mim. Vai, 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 vai. Eu não consigo chegar aí. Morto. Morto, nós, morto. Calma aí, paizão. Morreu tudo, morreu tudo. Eu estou indo. Latica, caminhoneira. Easy, demais, demais, easy. Latica. Latica, capirão. Pega lá, estrada. Adendralarote. O que? Os botes não estão atirando, mano. O que é isso? Não, não, buzina, amor. Que saco, esses botes. Morre. Ih. Dale. Lute. Que delícia. Lute, lute. Caraca, a voz vai pro espaço. Mira que lotuda. Não aguento mais falar assim, mano. Não aguento. É muito difícil. Vamos arriba, arriba, arriba. Muito bem. Muito bem, muito bem. Arriba, assim. Quantos mataste, chica? Maté a quatro. Eu também, que amiga, perfeita, assim. Sim. Sim. Alinhadíssimas. La sintonia fina. Ixi, sim. Muy fina. Hmm, déjame ver. Por que essa baraca está vermelha? Tem um punto aqui, mano. Não, não, não. Não tem, não. Sorry. Não, 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 não. I'm sorry. I'm sorry. Necesito matar más personas. Porque senão o vídeo do YouTube fica ruim e as pessoas se desinscriam. Elas pessoas não dão dinheiro. Sim, sim. Necesito de... Necesito de dinheiro para pagar as cuentas, banco e boletitos. Sim. Muitos boletitos vêm, vêm para mim. Vamos a parar cá ou não? Vamos a parar cá ou não? Vamos sim, vamonos. Vamonos, vamonos. Ah, que barulho, mano. Sem o que eu estou fazendo da minha vida. O que eu estou fazendo da minha vida? As chicas estão no ar. No ar. A chica esqueceu da paraquedas. A chica é muito burra. Ah, chica burrita, burrita. Burrita. Burrita demais. Oh, tem manitos aqui, homens, homens, aqui. Estou indo, estou indo, não me não gosta. Vai, muerto. Aqui, vai, muito muerto. Atrás da pedra, muerto, muerto. Não sabe o mesmo. Eu vou roubar Rio de Janeiro, menos. Rio de Janeiro. O Rio. Rio de Janeiro. Ali, ali. Ali. Ali, está mal. Tienes vários. Morto, morto, morto. Uno morto, 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 morto. La chica é frum. Volando pelo aire. La chica é aérea. La chica é quase si fu. Roberto. La chica é quase si fu. Non, 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 non. Ok, ok, ok. Non, 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 non. Tenho cura para você. Jesus. Mira, mira, tenho uma cura, cura, rabi. Já foi, já foi. Vai, então vá. Ah, lagarininha, roja. Lagarininha. Roja, roja. Roja, roja, lila. É caro, é caro, é coche, é coche. Coche, é coche, é coche. Busso, busso, autobusso. Busso, busso. Já vou, já vou. Busso, autobusso. Busso, busso. Busso. Abaixo, abaixo. Mira, atira. Tomale. Dona morra, dona morra. From behind. Dona morra, dona morra. Ina más, tiene más. Tiene, tiene, tiene. Ei, está ali, está ali. É atemporal, é atemporal. Que fala? No, no, la chica from aérea. La flying chica. A chica, non vais a mamar, hein, chica. No, do chica, nunca mamas. Atemporal, é atemporal, é male, male. Tómale. Socorro. Morir, morir, a morir, a morir. Sí, 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 sí. Fácil, fácil, como dicemos en Puerto Rico. Fácil, muy fácil. Mira, está baileado aquí. Mira, mira, venga dormida. Está desesperado. Está desesperado un poquito. La chica está muy mala. Tómale, 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 tómale. Tómale. Easy. Ai, carajo, quase mamei, quase. Quase mamei. Pero quase está bueno, no, pode mamar. Quase no es si. Quase no es si, é no. Quase mamei, quase. Muito bueno. Manito. Le cura, le cura, manita. Que de mamaria. Manito, sí, sí. Ai, que cura boa. Ah, lo gaso está vindo, oh, meu Deus. Ah, la clave. Está rezando. Está rezando. Está rezando. Está rezando na vancita. No puente. Autován. Autován. Corre, corre, corre. De onde? De onde eres la van? No vejo, no vejo. Está maluco. Toma ali. Deixa rezar. Deixa rezar. Oh, no, no. No, no, no. Que se... Que se vá. Que se vá. Boa tarde. O Júlio falou outra coisa, mas pelo bem do YouTube eu falei que se vá. E se tem, mira, tem fenda aqui. Eu tenho um carrito. Coche, coche, habla derecho. É coche. Porra, meu. Que coche mierda? Tiene el vidro quebrado, oh. Que mierda. Eu vou dar o pulo. Olha. Pulo, pulo. Velozes e furiosas. No. Velocitos e furiositos. Marido, temos que ganhar essa porque estou com muito hambre. Quero comer. Estou com fome. E eu não quero fazer outro vídeo falando assim porque incomoda muito. Sim, não quero tão medo. Eu quero ganhar logo essa mierda. Oh, meu. Tinha mierda. No amor de Deus. Nunca fiz algo tão feio. Oh, puta que... Eu vou pescar, mano. Eu vou pescar. Clebito, corta que... Oh, pescaste... Oh, mira, roubaste meu peixe. Que hijo de puta. Que hijo de puta. Estou pronta. Vamos, vamos. Vamos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Onde tem mais gente que roubou? Não, eu só... Vem voando. Passa. Parito, parito. Para esta direção. Para cá, aqui, mira, volando, volando. Eu não vejo. Estou indo volando. Não vejo também, não vejo. Não sei. Mas estava volando para cá, sim? Onde está? Que mierda. Me emputece. Não tem visión. Mira, atrás dessa mierda aqui. Olha, olha, olha. Mira, 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 mira. Mira, mira. Ahahahah. Ahahahah. Não consigo parar de morir, manita. Ah, está morrendo. Está morrendo. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Puto. Está aliviano um homem dele. O outro está achando que vai curar, mas não... Não vejo, não vejo, não sei o que está acontecendo É muerto, muerto, dale Vamos comer isso Meu Deus do céu, mano Vamos comer taquito Eu estou fazendo tudo mal já Calma, volta o personagem A chica está pronta para matar todos Vamos, Arriba Ocho Ocho, mataste 10 Você é muito boa, amiga Mira, nosso amigo Guacomole Está aqui, Guacomole Olá, Guacomole Como está, Guacomole? Que bem, que merda esta voz Olá, cabrón Está bem? Eu vou ver o círculo futuro É aqui, essa merda Vem, vem, vem o próximo Onde está? Está ali, ó Vou comprar homens Vai comprar homens? Não consigo falar com ele O próximo círculo, olha Ali é esse puto Homens, homens, homens Matou, matou, morto Um tiro, um tiro Morir, morir, morir Eu vou Eu sou chica Fácil, fácil a minha Eu não estou nem aí Fácil, amiga, fácil Oh, tem os putos aqui também Ai, fodeu Morto, morto, morto Está pedindo ajuda Está desesperado Correndo com a sua vida Está desesperado Uno de vida Matei, matei, matei Tienes mais ou não Tienes mais? Não sei Cuidado, chica Morir Pula, chica Uma bala, chica É isso, chica? Só falta duas, amiga Olha, que porra Estava mamando Estava mamado? Ih, mira Onde, onde? Arriba, arriba, arriba Punei para mamar Mamar, mamaste Mamaste Ponto para mamar? Ponto para mamar também Não, não, não Não posso mamar Não posso Não aguento mais A palavra assim Não posso Não, não tenho jackpacks Não tem, não tem jackpacks Mamar Mamar Mamar, las chicas Mamaste Era o último Vitoriosas, cabrón Iiii Vitoriosas Muito fácil Vitoriosas, graças a Dios Puedo parar de hablar Se inscreve, deixa o like E manda milhões No código Sharshok E código Mamuti Live também Graças a mim Manita, graças amiga Tu eres bela Tu és a melhor amiga Somos perfeitas Maravilhosas Lindas Somos Vamos Beijos Beijos Las chicas Pechas Tres Geliglasas Beijos Z